O programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui da UFRN abriu inscrições para o curso de Globalização da Saúde, Saberes e Práticas Biomédicas. Os interessados têm até o dia a dia amanhã para fazer a inscrição através do CIGAR. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe até aqui para conversar com a gente a professora Julie Kavignac, que é uma das integrantes e uma das professoras que participam do projeto. Olá, professora. Olá. Ao princípio, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Queria que a senhora explicasse para a gente o que há de interessante e o que há de peculiaridade nesse curso. Bom, na verdade, esse curso, a professora Isabelle Goubatot, da Universidade de Bordeaux, na França, estará vinda a partir da segunda-feira, estará conosco, vai passar uma semana aqui. E a vinda dela é através de um projeto de internacionalização, um edital de internacionalização da UFRN, do Programa de Antropologia, para a gente incentivar os intercâmbios entre a nossa universidade e, no caso, a Universidade de Bordeaux. Na ocasião, a gente vai começar a celebrar um convênio e, nesse projeto, a gente tem um professor, uma professora que vem para cá, ministra em curso, se nós temos um aluno da pós-graduação, doutorado, que vai na universidade, que irá na Universidade de Bordeaux. Então, esse curso, na verdade, ele vai, o segundo curso que a gente está ministrando com professores da Universidade de Bordeaux, e ele vai abrir novas perspectivas sobre os estudos da antropologia médica, ou antropologia da saúde. A professora Isabelle Goubataux é especialista, é antropóloga, ela trabalhou muito tempo na África do Oeste, e ela tem uma pesquisa e um olhar dedicado às práticas médicas e à questão da saúde em países, em contexto de pobreza, em contexto de violência. E epidemia, ela trabalha também com AIDS, com diabetes. Então, o curso, na verdade, vai ser um primeiro momento para a gente abrir essa discussão sobre a questão da saúde em uma perspectiva antropológica, com um enfoque diferenciado, no caso, que vai ser o exemplo da África. Porque aqui a gente tem especialista na antropologia da saúde, mas ninguém que trabalhe na África. E esse curso, a professora não fala português, então esse curso, ele está ministrado, vai ser ministrado em francês, mas eu estarei ao lado da professora para ajudar a comunicação. Tem toda uma bibliografia em francês também, na verdade, a gente já começou a analisar alguns textos, que vão ser discutidos durante as aulas, e basicamente as aulas vão ser a próxima semana, as aulas teóricas vão ser na próxima semana. Perfeito, professora. E a quem esse curso se destina? Na verdade, esse curso, ele voltado para os alunos da pós-graduação, então, sobretudo a pós-graduação de antropologia social, mas também para todos que trabalham com a questão da saúde. Então, médicos, enfermeiros, saúde coletiva, medicina tropical, isso que deveria interessar todos esses especialistas. E justamente essa perspectiva é a perspectiva mais globalizada da saúde. Então, uma perspectiva que eu acredito aqui não é muito vista. Perfeito, professora. Muito obrigada. A gente conversou aqui com a professora Juli Cavignac, que é uma das responsáveis por esse curso, realmente. Muito obrigado, professora.